O superintendente técnico da Agência Reguladora de Saneamento contou que o que aconteceu nas cidades litorâneas foram os chamados de tsunamis meteorológicos, que causaram ondas gigantes e o vendaval que atingiu a cidade de Tubarão. O sistema de baixa pressão, ou seja, a pressão atmosférica cai bastante na região, e a região sendo muito alimentada por umidade e por ventos da Amazônia, umidade bastante alta e ventos quentes, ou seja, com temperatura alta, com esse sistema de baixa pressão que carriou toda essa umidade para a região, então provocou a instabilidade da atmosfera aqui na região e que provocou essa linha de instabilidade grande não só do litoral, mas também um pouco acima do continente. E quando esse fenômeno foi passando, foi se movimentando essa linha de instabilidade, em cima do oceano ela provocou esse tsunami dito, ou seja, esse vento muito forte empurrou essa massa de ar para uma região próxima à costa, e uma costa bastante rasa, então fez com que essa água subisse e avançasse bastante nas praias. Então são fenômenos que foram correlatos, ou seja, a pressão atmosférica provocou a instabilidade e essa instabilidade provocou esse tsunami nas regiões das praias. Em Jaguaruna, os ventos passaram de 60 km por hora. Em Imbituba, onde também foi decretado estado de emergência, a velocidade passou dos 80 km. No farol de Santa Marta, em Laguna, mais de 100 km por hora. Em algumas regiões do Tubarão, os ventos foram de 70 km e outros locais mais de 100.